Quinta-feira, dia 29 de setembro, e a gente já está aqui com o Elivaldo Barbosa para falar um pouco sobre política, sobre reforma administrativa. Bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Yara, bom dia, bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira de contagem regressiva para a eleição de domingo. Já estava querendo voltar para a terça? Não, não, não. Já estou doendo para sextar. Eu também. Calma, menos de 24 horas agora. Domingo a gente está aqui no batente, né? Está trabalhando aqui, toda a equipe da TV Cidade Verde. Apostos, já estamos apostos. Elivaldo, vamos falar um pouco de reforma administrativa. Essa é uma pauta que parece que nunca sai de pauta. É verdade. Veja que na campanha eleitoral, Neyara, foi um assunto tocado por quase todos os candidatos. Eu lembro agora mesmo, na série de entrevistas aqui da TV Cidade Verde, no Notícia da Manhã e depois no Jornal do Piauí, como, por exemplo, o candidato do PL, o coronel Diego Melli, informou que denunciou que no Estado são mais de 70 ordenadores de despesas e promoveu um enxugamento geral se chegar ao governo do Estado. E eu diria que o pilotão de cima da disputa também tem um discurso parecido em reforma administrativa. Por quê? Porque esse é um tema que envolve, seja qual for o vencedor, seja da situação, seja da oposição. E aqui eu dou um exemplo bem recente. Veja o que aconteceu com a administração municipal aqui em Teresina, com o prefeito eleito em 2020, doutor Pessoa. Logo que assumiu, logo nos primeiros meses, encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de reforma administrativa. Alguns pontos foram apenas trocados de nome, como, por exemplo, as SDUs passaram a ser Saades, Superintendência de Administrações Decentralizadas. E, além disso, criou a Secretaria de Defesa Civil, a da Segurança Comunitária e extinguiu algumas partes, como a de concessões e parcerias. Então, da mesma forma, ocorrerá a partir de fevereiro do ano que vem, seja qual for o vencedor, seja, no caso, considerando as principais coligações Rafael Fonteles ou Silvio Mendes, Silvio Mendes ou Rafael Fonteles, a ordem aqui não quis dizer absolutamente nada. Qualquer um dos dois, oposição ou situação, considerando as pesquisas que são os que têm mais possibilidade de chegar ao Palácio de Karnak, eles têm esse discurso de promover essas mudanças. Porém, há uma pedra no caminho dos dois, exatamente a governabilidade, né, Yara? O que isso significa? O que a base de apoio das duas candidaturas, elas, naturalmente, vão reivindicar participação da administração. Então, isso é um fator que limita um pouco o discurso de promover ajustes na administração municipal. A situação aponta para um ajuste menor, afinal de contas, é oriunda do modelo que está em vigor. Já a situação fala também em mudanças, mas vai ser preciso formar uma base de apoio na Assembleia, que naturalmente, e de forma muito legítima até, vai reivindicar espaços na máquina administrativa. Então, promover mudanças profundas, eu não acredito muito, a não ser algumas adaptações feitas para o perfil do gestor, seja da situação, seja da oposição. Mas essa será a matéria que entrará em pauta na Assembleia Legislativa, na nova legislatura, a partir de fevereiro de 2023, né, Yara? Eu não tenho a menor dúvida disso. É, vamos aguardar, então, para janeiro de 2023, né? É, exatamente. Esperar, inclusive, o que vai sair da urna domingo, né? E domingo, na segunda, na semana que vem, nós já poderemos tratar desse assunto com mais elementos sobre o que pode desaparecer no primeiro escalão do governo do Estado, o que pode se juntar com outras instituições, que mudanças poderão nortear a futura administração, a que vai suceder o governo comandado pela governadora Regina Souza, seja da situação, seja da oposição.